Fala galera do canal Paixão por Corrida depois da vinheta Teni Phile Flow Teixurum Depois de 300 km com ele no meu pé Como é que ele está hoje? Será que ele aguentou? Será que ele ainda está com aquelas características que eu falei Que supera o boost? Se você quer saber, depois da vinheta te conto Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida Aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias E nós estamos agora falando dos tênis que passou por aqui Que já passou dos 250 Começamos com o Mizuno lá, que passou dos 110 Depois a gente falou sobre o Phile Resceone Que passou já dos 200 Falamos do Olímpico Vô, que passamos dos 250 E hoje nós vamos falar do Phile Flow Teixurum Que já passou dos 300 km Cara, esse tênis aqui é o mais pesado que eu tenho aqui na minha coleção 375 gramas no número 42 É um tênis que tem tudo que eu preciso para praticar uma prova de 1 a 1 ultramaratona Porque o tênis, cara, fantástico Eu só não dou, esse tênis aqui para mim é a nota 9.9 Por que eu não dou nota 10? Por causa do cabedal O cabedal tem algumas coisas que me incomoda Por não ser um cabedal em mesh mesmo Não é um cabedal em mesh, mas é um mesh sintético Aqui na frente já começou a dar uma descoladinha Mas aqui, tranquilo A borracha Depois eu vou mostrar para você Aí, no começo eu senti um pouco de desconforto com esse tênis Mas depois que eu ajustei ele Cara, eu tenho um boost aqui Cara, não chega aos pés Não chega aos pés Para você ter uma ideia A borracha Pirelli Desse meu boost já gastou toda E essa aqui, para isso Cara, a fila está de parabéns O composto Flow nem parece Nem parece que teve nenhum desgaste Não tem nenhuma marca de desgaste nele O tênis é o tênis da galáxia Eu, cara, esse tênis aqui é como se fosse o ultra boost Esse aqui é o tênis mais pesado da linha Flow Flow, Float Que a Filio tem Tem vários outros que são mais caros do que esse Esse deveria ser mais caro Mas eu comprei ele em uma promoção muito boa Cara, abaixo de 200 reais Cara, hoje ele está... Você não vai encontrar esse tênis aqui Você só vai encontrar esse tênis abaixo de 200 reais Na Black Friday Porque eu comprei, foi na Black Friday Cara, esse tênis é muito confortável Esse tênis aqui é maravilhoso Pra você que está vindo de uma cirurgia aí na perna No joelho, no calcanho Pra você que está aí procurando um tênis pra trabalhar Pra segurar o seu corpo Pra você que está acima do peso Pra você que está querendo ir pra academia Pra você que está querendo aí caminhar Pra você fazer tudo com esse tênis Eu te digo Amigo, esse tênis aqui Você vai andar... Esse dia eu andei 14km com esse tênis aqui 7 pra ir, 7 pra botar Parecia que não tinha nada Parecia que não tinha asfalto Parecia que eu estava pisando Em uma... Naquelas areias De tão confortável Que o tênis, filha É... É pra mim Cara, é top da galáxia Vocês não vão se arrepender Olha, o Boost é muito bom Mas esse... É esse composto Que a filha fabricou Que é o Float Cara, é top Tem a... Eu vou tentar trazer todos os da linha Float Quando ele estiver aí barato aí Eu vou estar tentando comprar Porque vai sair... Vai sair provavelmente A filha... A filha ela dá sempre segmento Nos tênis que ela faz bom E que tem uma... Agrega muito Pra os corredores Canela Siga como nós E esse tênis aqui Tá na minha galeria Dos melhores tênis Que eu... Que eu já tive aqui No canal Tênis Filha Receone Número 42 375 gramas Cabedal e mexe Mas meio sintético Cara Pra... Cara, é tênis pra um A uma ultramaratona Você não vai se arrepender E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Aperta o sininho de notificações Deixa seu like Ou deixa seu deslike E o seu comentário Falando aí Se você tem o filha... Se você tem o filha... Se você tem o filha... Flow É filha... Flow Peixurum Um abraço Deixa aí na descrição O que é que você acha desse tênis aqui Um abraço E até o próximo review Que vai ser o Salcone Quesion 14 Depois de 350 km Até mais!